Vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo eu não sei Da onde vem o tiro? Sem saber o calibre do perigo eu não sei Por que caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas você nunca vai? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Tem que encherado vivendo em segredo Ainda diz que não é problema seu A vida já não é mais vida No caso ninguém é cidadão As promessas foram esquecidas Não há estado e não há mais nação Perdido em números de guerra Rezando por dias de paz Não vê que a sua vida aqui se encerra Com uma nota curta nos jornais Vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo eu não sei Da onde vem o tiro? Vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo eu não sei O que caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Tem que encherado vivendo em segredo Ainda diz que não é problema seu A vida já não é mais vida No caso ninguém é cidadão As promessas foram esquecidas Não há estado e não há mais nação Perdido em números de guerra Rezando por dias de paz Não vê que a sua vida aqui se encerra Com uma nota curta nos jornais Vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo eu não sei Da onde vem o tiro? Vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo eu não sei Da onde vem o tiro? Vivo sem saber o calibre do perigo eu não sei Vivo sem saber o calibre do perigo eu não sei Vivo sem saber o calibre do perigo eu não sei